WP dicas na área de novo galera, vou trazer mais um ensinamento aí do meu parceiro saindo de cena só lembrando que eu vou tentar trazer o máximo aí de sequências do meu parceiro e depois os meus oponentes saindo de cena essa simulação aqui é o meu parceiro saindo de cena e meu oponente passando na cena só lembrando galera que existe dois fundamentos aqui do meu oponente à esquerda passar na cena ou ele está com 3, 4 buches na mão ou ele está com um jogo bom e não tem a única pedra que seria a cena então vamos lá galera, deixa eu sair aqui a cena e antes de mais nada vamos conferir aqui as pedras do menor para o maior a gente tem um liso, dois ais, um duque, dois terno, três quadra, uma quina, três cena ou seja, duque, liso e quina a gente só tem uma só então temos que ficar esperto em jogar essas pedras fora vamos lá meu parceiro saiu de cena, meu oponente passou o que a gente vai fazer? ele passou, a gente já sabe que ele não tem cena então as outras cenas que faltam estão aqui a gente claro não sabe porque meu parceiro saiu aleatoriamente obrigado com a puxa de cena a jogada principal galera, em saída de jogo, como eu já falei para vocês, até a terceira, segunda, terceira pedra o ideal é você liberar a pedra que você tem mais na mão, mais na ponta no caso eu tenho três pontas de quadra, vou jogar cena de quadra automaticamente e rapidamente meu oponente, a direita, é um parceiro certamente muito bom então o trabalho dele é esse aqui, quebrar a cena até porque se ele tiver cena e deixar aqui aberta a chance do parceiro dele passar são grandes até porque ele vai deduzir o que eu falei para vocês no começo do vídeo ou o parceiro dele tem quatro, três buchas na mão ou ele tem um jogo bom e até porque o jogo dele pode ser até a ponta que eu joguei ninguém sabe mas a jogada certa que ele fez foi isso aí, quebrar a cena agora é a vez do meu parceiro meu parceiro vem cá, rolou uma bucha meu parceiro, ele está no momento certo de rolar uma bucha porque ele saiu o jogo e meu oponente à esquerda já passou então ele fez o certo aí aqui, meu oponente jogou a bucha que caiu a ponta aqui olha só, caiu uma quadra ali então eu tenho duas coisas a fazer, galera como aqui já passou eu posso tentar fazer o meu jogo eu posso lá, opa, desculpa aí caiu, pedra saiu voando eu posso lá virar duas quadras ou botar aqui quadra de terra galera essa jogada aqui, que eu vou fazer deixa eu pôr o Raul, porque é um banco aqui eu vou fazer duas quadras para tentar dar um passe nele só que não é a jogada ideal deixa eu virar aqui duas quadras aqui passou só que meu parceiro também passou galera não é uma jogada ideal porém eu só virei duas quadras porque aqui já passou então se eu dou um passe no meu parceiro eu ainda estou na vez e sabe por que eu dei passe? porque eu sei que aqui não tem cena vamos esperar o oponente à esquerda jogar vamos lá ele jogou quadra de liso então galera eu dei o passe no meu parceiro só que dando o passe no meu parceiro eu já sei que ele não tem quadra as quadras vão ficar tudo aqui aqui é quadra de as e quadra de quina então eu posso esperar cair essas pedras aqui eu vou fazer isso aqui quadra de terra vou ter quadra de terra eu poderia jogar liso de quina porém eu ia liberar deixa eu dar um foco aqui e liberar a última quina e a última liso que eu tenho na mão então a jogada certa é quebrar a pedra que seu oponente seu parceiro passou vamos ver aqui a pedra que meu oponente jogou é essa aqui antes do meu parceiro jogar eu só quero ensinar uma coisa pra vocês o meu parceiro ele entendeu porque eu dei um passe nele claro que ele poderia ter outra quadra na mão mas ele não tinha então o que que ele vai fazer se ele tem cena na mão tá aqui ó ele saiu de cena se ele tem cena na mão cena de liso no caso ou ele tivesse aqui a conta de terra de cena só que tá na minha mão se ele tiver a cena lá ele vai jogar ela deixa eu ver aqui ele vai jogar ela aqui olha só cena de liso essa seria a jogada certa do meu parceiro cena de liso e já aqui ele não entraria com a quadra dele galera eu não sei qual é a pedra que ele vai jogar aqui eu não vou jogar aqui não olha tem quadra de quina lá e quadra de as quadras são todos eles claro até um cego sabia então galera o principal o principal fundamento que eu joguei aqui foi quebrando a quadra pra poder entrar a cena porque você tem que puxar a cena pra vir o seu oponente quebrar ou passar então galera em um resumo rápido vou ensinar pra vocês o que eu quis ensinar nesse vídeo meu parceiro saiu de cena o oponente passou ele saiu de cena aleatória porém caso meu parceiro passe eu estou na vez ou seja meu parceiro saiu o jogo o oponente passou independente da segunda terceira pedra ou até a primeira que foi nesse caso aqui eu posso fazer meu jogo porque eu não sei a pedra do meu parceiro nem do meu oponente só que como eu falei você tem que ficar esperto que o oponente à esquerda tá com o jogo bom ou tá com quatro ou três buchas na mão beleza galera então foi isso aí o ensinamento quem não gostou aí deixa nos comentários suas críticas serão bem vindas lembrando que eu vou trazer tentar trazer pra vocês aí o máximo de saídas de dicas de dominó de saídas de cena beleza então até o próximo vídeo galera quem não é inscrito aí deixa seu like e se inscrevam até o próximo vídeo galera tchau fui